Fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e muito felizão aqui no canal galera é isso mesmo conforme vocês pediram aí Hulk faz o vídeo dos temáticos e aquelas paradas todas venho trazendo para vocês mais um vídeo de temático que meu é muita miniatura para mostrar em um único vídeo só portanto resolvi fazer esse outro vídeo dos incríveis temáticos roto isso portanto nesse vídeo vou mostrar apenas os temáticos com pneu de borracha isso mesmo só os topzera pneu de borracha temáticos aí aquelas parada das todas mas antes da gente ver essas belezinhas e tal eu quero pedir para você é você que está chegando novo você passou aqui outras vezes e não se inscreveu no canal ainda se inscreve aí a sua hora chegou é se inscreva no canal e já passa parte da louca família que não para de crescer vamos lá se inscreve aí se inscreveu ah então sem mais delongas e vamos lá ver essas belezinhas vamos lá galera já vou começar mostrando esse set inteiro da série do Star Trek né para não enrolar falar muito eu vou mostrar o set completinho né vamos começar com esse daqui né não sei o nome dos personagens galera porque eu não assisti a série né então tá aí com vocês a primeira mini né lembrando que nesse vídeo vamos mostrar até super tirante temático vai ter né então esse é o primeiro da série o primeiro do Star Trek vamos dar uma olhadinha aqui no segundo seu segundo da série deixa eu ver se tem o nome desse carro embaixo nem tem um jipão aqui né nervoso tá bem detalhadinho os pneus dele é monstruoso olha só que pneu topzera mano beleza eu acho da hora esse esse set né do Star Trek porque eles colocaram um desenho de um jeito de um lado e outro desenho na outra lateral diferente né geralmente eles repetem minhas laterais a mais um aqui olha só prazer tá muito bem feitinha mano essas miniaturas aqui do Star Trek né a topzera desse set que eu mais gosto né não tem como vamos até um aí né com bosa é como vocês podem ver eles mudam né o desenho bem detalhadinho traseirinha dela frente também da topzera as lateraisinha bem diferente aí os desenhos né então agora tem esse ainda o último ali lembra uma caravana que é do japonêsinho ali olha só ficou muito da hora eu gostei demais dessa série aqui do Star Trek né do setzinho Star Trek o mais difícil aqui galera para mim conseguir foi a Kombi né por conta vocês sabem porquê né preciso falar né famosa máfia aí é com vocês o último né a série do Star Trek tá muito louca também essa mínima nas rodinhas ficou muito topzera mesmo isso aqui embaixo tem uma uma cola dupla faça antiga não cá aqui aí já arranca no vídeo mesmo eu mostro tudo para vocês aí sem enrolação sem edição beleza galera então tá aí com vocês os primeiros do nosso vídeo né que foi essa série aí do do Star Trek né o set completinho como vocês podem ver mas vamos lá que tem muita coisa para mostrar para vocês ainda nesse vídeo agora vamos de Subaru né da onde que esse Subaru Velozes Furiosos né linha Premium da Rotwills aí ó vocês podem ver o nome dele aí né a traseirinha dele tá top demais a lateralzinha também tá bem feito a frente dele né olha só a frente dele muito bem detalhadinha veio uma manchinha aqui de quebrada mas né depois nós tem que queria faltou a plaquinha aqui para mim também tá bem legal então essa mini para mim eu gostei bastante né só o retrovisor que eu achei estranho ficou bem no meio da porta em vez de ser aqui né no cantinho então eles trouxeram muito para o meio da porta mas essas abertura aqui ó não é desenho né não é de Cal é é abertura mesmo cara fez no capô ficou muito topzera esses Subaru Velozes Furiosos né Olha que lindo Beleza, galera? Então esse é o segundo Lembrando que eu vou mostrar primeiro os lousos, né? Depois eu vou mostrar os que estão no blister Mas tudo nesse vídeo Preparem-se Vamos pro próximo Agora vamos de Homem-Formiga, né? Mais um temático aí As rodinhas tá muito louca Combinando bastante com esse Vamos dizer esse micro-ônibus aí, né? Do Homem-Formiga Lembra muito aqueles carros de lanche, né? Dos Estados Unidos Aqueles food truck Mas tá bem legal também Muito bem detalhadinho, né? É o mesmo desenho Deixa eu ver É, só que aqui eles teve que cortar por causa da porta, né? Então essa partinha aqui ficou de fora Mas tá muito da hora essa miniatura também, galera, ó Já deixa nos comentários aí Qual dessas vocês mais achou topzera aí Na opinião de vocês, né? Teto solar Beleza? Não vou enrolar muito não Porque tem muita mini pra mostrar aí nesse vídeo Vamos pro próximo Ah, o monstro do Super Máquina Não poderia ficar de fora, né, galera? Desse vídeo Então aqui tem Miniatura de filme Desenho Vai ter miniatura de tudo Vocês vão ver aí, galera Tá aí com vocês O Super Máquina, né? Com essa traseira bem detalhadinha, né? Lateral dele topzera Tá muito nova essa miniatura Tá muito nova essa miniatura Tirei ela do blister na nossa série aí, né? Do canal Tá um bichinho Tá zeradinha Assim como todas as outras Fica até a marca da digital aqui Nossa Senhora Super Máquina Já em estado de transformação aí, né? O bichão já tá como? Já tá online já Da hora, né, galera? O Super Máquina é bem basicão Bem parecido com o do filme mesmo Ficou uma cópia perfeita aí, né? A Rádio Wheels quando quer capricha, né? Na linha PreNoise Isso aqui não tem defeito nenhum, né? Só faltou o retrovisor Mas eu nem sei se o do filme tem Carro todo doido Beleza, galera? Então vamos pra mais uma belezinha aqui do nosso vídeo Agora vamos pra esse temático do chocolate aí Essa série tem até do Hershey's Se eu não me engano Aquele chocolate lá da gringa, né, galera? Esse chocolate aqui Eu nunca vi no Brasil Não, acho que eu já vi um chocolate desse Uma vez no mercado Se eu não estou enganado Eu acho que eu já vi esse chocolate no Brasil Se vocês já viram Deixa aí nos comentários, né? Mas essa daqui é uma série Que a Rádio Wheels fez aí De chocolate, né? Um set Só de marcas de chocolate Não sei se essas marcas Pertencem à mesma empresa, né? Mas são chocolates esquisitos Como que é o nome desse daqui? Skittles? Deve ser isso, né? Então tá aí com vocês Mais um temático Só que dessa vez Não é desenho Não é novela Não é filme É do chocolate mesmo Amantes de chocolate Pira nessa miniatura Essa miniatura aqui é o mesmo molde, né? Do Star Trek, ó Como vocês podem ver A Rádio Wheels faz isso direto, né? É o mesmo modelo Só muda as rodinhas aí E o tema Beleza? Então deixa eu já estacionar ela aqui E bora pro próximo Agora vamos pra mais uma temática de série aí Galera Eu sei que tem muitas pessoas Que gostam desse desenho aqui Eu não recomendo crianças assistir esse desenho Na verdade eu não recomendo nem adulto, né? Porque igual eu tô falando Eu sei que tem várias pessoas Que curte a série Tanto que a Rádio Wheels Não ia, né? Adotar um tema Pra colocar nenhuma miniatura De uma série Ou algum filme Que não fosse bastante famoso aí Então Certamente várias pessoas Gostam, né? Dessa série aqui da Netflix Eu Pesquisei um pouco Nunca assisti Mas pesquisei um pouco Sobre a série E Confesso pra vocês Que não gostei Não gostei Do que a série Tenta passar, né? Da mensagem que a série Tenta passar Achei muito diabólico Então Eu não recomendo Principalmente criança, né? Até porque fala muito palavrão Né? Eu assisti uns trechos lá Pra entender Mas é um cara que Não crê em Deus Não crê no diabo Ele pensa que ele é Deus Ele vai pra outras dimensões E só vive bêbado É uma porqueira só Perdão aí Pra quem gosta da série Mas Eu tô Estou expondo A minha opinião, né? Então é isso Eu tenho a Minnie Tô quase passando Um óleo de banana Aqui pra arrancar Esse desenho Brincadeira, galera Mas O que eu estou falando Da série É verdade mesmo Não deixe seus filhos Assistirem, né? Essa série Não é legal pra criança Nem apropriado Beleza? Então tá aí com vocês É o tal do É... Rick Mart Rick Mart Acho que é isso que fala O nome disso aqui Mas beleza Não me interessa nessa série A miniatura é topzera, né? Quem é que não vai gostar Da T1, né, galera? Então aí Já mostramos Essas belezinhas aqui E agora vamos pegar um Que é de um desenho Que esse sim Eu recomendo Pras crianças Mas É um pouco antigo Estamos falando Dessa drag bus Aqui, ó Do Frangolino, né? O nome desse bichinho aqui Assistir isso aqui Muito que eu era criança Nem lembro tanto Assim dos episódios Mas eu lembro Bem do personagem, né? Vou tá aí com vocês A drag bus Pneuzinho de borracha E aquelas paradas Lembrando que essas drag bus Elas soltam, né? Essa partinha dela aqui Tem que ter cuidado Pra não quebrar Os pituinzinhos aqui, ó De travar Mas ela solta E serve em qualquer outra Drag bus, né? A minha tá até Mal encaixada aqui Aí, beleza Encaixei Tá muito bonita Gostei demais Ela tá meio que brasileira Aí, né? Nas cores Tá bem legal mesmo Essas drag bus É bem antiguinha Né? Uma vez eu fiz um sorteio No meu Insta Pra quem não me segue No Insta Tá aí na descrição Desse vídeo Segue lá, galera Lá eu posto bastante Coisas legais E eu fiz um sorteio Lá de um De três prêmios, né? Um dos prêmios Era dinheiro E uma senhora colecionadora Ganhou O dinheiro E comprou Uma drag bus Dessa Eu fiquei muito feliz, né? Acredito que o valor Que foi sorteado Ela não conseguiu comprar, né? Ela deve ter Interado alguma coisa lá Porque Eu acredito que não dá, né? Mas, enfim Ela comprou Ficou muito feliz O vídeo tá lá no meu Instagram Pra quem não viu Corre que tá lá Beleza? Então tá aí com vocês Mais uma belezinha aí A drag bus Looney Tunes Né? Não mostrei a parte de cima aqui Vamos pro próximo Próximo e último Lose, galera Agora eu vou mostrar Os que estão no blister, né? Depois desse daqui É o caminhãozinho Do Bob Esponja, né? Essa parte dele É plástico Né? Inclusive sai Eu só apertar esse botãozinho aqui, ó Puxar ele pra cá Esse baúzinho dele sai Fica horrível Feio demais Sem o baú Aí a frentinha dele tá da hora Mas eu acho que ele deveria ter Né? Detalhado aqui Os faróis e tal Inclusive os faróis de milha Mas as rodinhas dele Tá muito bonita Olhando ele assim, ó De lateral A frente dele também tá topzera Apenas esse detalhinho, né? Traseira dele aí, ó Os amantes do desenho Bob Esponja Bob Esponja também é um desenho bem legal Então tá aí, galera Com vocês mais um E agora vamos ver Os que estão nos blisters, né? E aí estão preparados? Já deixou o likeão no vídeo Se não deixou Já vai sentando o dedo no like aí Que agora vem As belezinhas nos blisters Vamos lá Vamos começar os dois blisters, né? Vou começar com esse Super T-Hunt, né? Que é desse Jogo da Mattel aqui, ó Onde vocês podem ver Escreto o Mattel Games, né? Que é desse Magic Ball aqui Então tá aí com vocês É um Super 2021, né? Um Super T-Hunt Pra quem não sabe O que é Super T-Hunt Se você achar lá na gôndola Com essa chaminha de fogo dourada Pneuzinho de borracha Igual está esse daqui, ó Na cartela Normalzinha Já pode soltar a falso Que parabéns Você achou um Super T-Hunt E a pintura também sempre Será metálica Lembrando que tem esse daqui, né? Na versão normal Pra quem, né? Está um pouco por fora Então tem ele na versão normal Se for bem pretão mesmo É na versão normal Ele é meio acinzentado, né? Esse Super E vocês já vão ver aqui O detalhe do pneuzinho de borracha, né? Deixa eu chegar mais perto aqui Pra vocês verem bem aí, ó Escravinho no pneu Vocês já vão identificar Parabéns Você achou um Super T-Hunt Beleza? Então esse é o primeiro Nosso temático aí No blister Vamos agora pra o segundo Segundo, galera É essa belezinha Que eu amo de paixão Aqui que é o Ecto 1, né? Olha que beleza Esse aqui já está aqui no blister Sei lá quantos anos Faz que essa miniatura Está no blister E vai continuar conservadinha E vai continuar conservadinha Aqui, né? Topzera Recentemente ganhei um Ecto 1 Também do meu parceiro O Fábio, né? Só que na versão mainline Não tinha, ó Como vocês podem ver aqui Em 2014 Deve ter ido às lojas Em 2015 Essa miniatura Então ainda tem Bastante tempo aí Que está no blister Essa belezinha do Ecto 1 Já mostrei ele em outros vídeos, né? Aí no canal Então Está aí mais uma vez Para vocês Fazendo parte Do nosso vídeo Dos temáticos, né? O Ecto 1 Deve ser ele Está meio Meio cansado Já Mas vai ficar aí Mais alguns anos, né? Vamos lá para o próximo O próximo é esse, galera Nissan Skyline GTR Esse carro é bastante polêmico Porque a galera que vende Aí pede um preço Na minha opinião Absurdo, né? Eu tenho ele na versão mainline E agora tenho ele na versão premise Carreira do meu cunhado Peguei com ele Fiz uma troca E aquelas parada E a das todas Acabei adquirindo ele E vai permanecer no blister, né? Porque é o seguinte Eu vou tentar montar Esse setzinho aqui Já tem um Falta só quatro Nossa, está perto A esperança é a última Que morre, né? Ao longo do tempo Nós vamos conseguindo, né? Ao longo dos anos Sei lá quanto tempo vai demorar Mas eu vou Tentar montar esse set Completinho Depois eu vejo Seu ranco do blister Ele inteiro Beleza, galera? Então está aí com vocês A belezinha aqui E aquelas Parada e a das todas Então vamos ver mais um ainda Que ainda não acabou Fica aí no vídeo Que tem muito Para mostrar para vocês Agora vamos de colcombe Nessa colcombe está muito querida Entre os colecionadores Eu também queria ela muito Hoje em dia eu consegui Foi logo duas, né? Graças à ajuda Dos meus parceiros Da rifa aí, né? O Aison E o Murilo Que me ajudou bastante Nas rifas Consegui As belezinhas, né? Fazendo parte aí Do grupo das rifas Comprando e tal Então está aí com vocês Essa E essa outra aqui Que está fora do blister já Né? Essa daqui eu mostrei Na série Eu retirando ela do blister Esbagaçando o blister dela Para quem não viu Confere lá Foi no último episódio Então está aí com vocês Mais uma temática No blister aí Fazendo parte Do nosso vídeo, né? Só não sei falar o nome Dessa empresa de peças É Munhaz? Munhés? Sei lá como é que fala Mas está aí com vocês A nossa colcombe topzera E aquelas Parada aí Agora vamos para o próximo Que não acabou, né? Tem dois últimos ali Que eu amo de paixão Vou mostrar para vocês agora Com vocês A nossa famosinha Planet Pizza Galera Se eu fizer dez vídeos De temática Peneu de borracha Eu vou mostrar dez vezes Essa miniatura Porque Deus e eu sabe O quanto eu queria Essa belezinha aqui Nessa caminhonete Que faz parte Muito aí dos Desenhos aí Da Pixar Disney, né? Ela aparece em vários desenhos Topzera Como vocês podem ver aí Mano, está muito igual Do desenho Olha só Muito detalhadinha O blister também Na minha opinião Está maravilhoso Não tem como tirar Essa belezinha Do blister, né? Muito lindo Lindo, lindo Lindo mesmo Então é É um dos temáticos Que eu mais gosto, né? É esse Olha só o para-choque Quebradinho Como vocês podem ver Da hora, mano Poxa vida Esse cara caprichou Mesmo nessa belezinha Aqui Do Toy Story Olha que linda, mano Planet Pizza E agora vamos Para o último Que também é do Toy Story Para encerrar Com a chave de ouro, né? Galera Vamos com o Carrinho de controle Lá do desenho Topzera Olha só a frente dele Como que o bicho Está felizinho Parece um sapo Olhando de frente Mas está muito bonito O blister também Gostei bastante, galera Olha só, mano Peneuzinho de borracha Aquelas paradaiadas todas Olha que lindinho, mano É uma gracinha Esse carrinho aqui Eu acho, mano Esse aqui não é miniatura, não Esse é um carrinho mesmo Literalmente um carrinho Coisa linda, né, galera? Chegar um pouquinho mais perto Aqui para vocês verem melhor Os detalhes dele Olha só A rodona de tela Também é muito igual O do desenho, né? Coisa linda Para a gente Encerrar o nosso vídeo Então é isso aí, galera Foram essas belezinhas Que eu quis mostrar No vídeo de hoje Para vocês E eu espero que vocês Tenham gostado Então, galera O vídeo de hoje Foi topzera Ou não foi Um prato cheio aí Para quem ama Os incríveis Hot Wheels Temáticos Só topzera E é isso aí O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Aquele like pesadão Deixa aí nos comentários Qual desses vocês tem Qual desses vocês mais gostaram Porque, meu É difícil escolher Um só, né? Porque são muitas miniaturas Topzera Beleza, galera? Então não esquece De deixar aquele like pesadão De se inscrever no canal E se você quiser ficar por dentro Das novidades do mundo Hot Wheels É só me seguir no Instagram Que tá aí na descrição Lá eu posto novidades Posto um pouco da minha vida pessoal E também posto Quando tem os encontros Dos incríveis Hot Wheels Não só de Hot Wheels Encontro de miniaturas Beleza? Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau, tchau.